Veja o que é que Jesus começa a dizer agora. Bem, primeiro eu vou dizer o que ele já disse antes para nós. Nós não vamos ficar preocupados, embora gere preocupação. Vai se gerar preocupação. Mas ele está dizendo assim, olha, antes de acontecer estas coisas, que coisas? Antes do templo ser destruído. Então, antes do templo ser destruído. Olha o que é que vai acontecer. Seres presos e perseguidos. Dá uma olhada lá nos atos dos apóstolos. É só ler. Os apóstolos foram levados. Pedro foi preso. Eu preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós temos lá o martírio de Tiago. Que foi decepado. Isso tudo antes dos anos 70. É preciso estar atento a isso. Ele não disse assim, olha, antes de acontecer isso, vocês serão, vão perseguir vocês, mas fiquem tranquilos, né? A mão poderosa virá do céu e não vai acontecer nada com vocês, porque vocês me servem. Não, ele está dizendo, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos. E foi isso que aconteceu. E é isso que vem acontecendo. Graças a Deus, nós estamos em um país que, por enquanto, nós somos livres para pregar o Evangelho, mas a gente já está começando a perceber que não é tão livre assim, né? Você já vê que na internet, né? Tem, assim, quando se acompanha, pelo menos eu acompanho pelo YouTube, vocês devem acompanhar por Facebook e tudo mais. Tem pessoas que têm determinadas palavras que eles não podem falar, porque senão vão lá e é cortado. Mas já se começa. Está se começando pelo meio civil, como vai começar pela igreja. Você vê? Jesus está dizendo aqui que a perseguição, ela vai acontecer por causa de quem? Dele. Por causa do nome dele. As nações estão se organizando para formar uma religião única. Nessa religião única, Jesus não entra. Não entra Jesus. Não entrando Jesus, não entra o cristianismo. Não entrando o cristianismo, quem é que vai ser perseguido? Os cristãos. É uma lógica que Jesus está dizendo do que vai acontecer. Nós não podemos ficar assim. Não sejamos aqueles cristãos alienados, achando que tudo vai contribuir para o nosso bem e que nada vai acontecer conosco. Jesus está dizendo que vai acontecer conosco. Olha aqui, se nós não interpretarmos bem. Aqui ele diz assim, fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. A gente ouve isso aqui, a gente diz assim, nossa, então quando nós formos levados diante dos tribunais, aí nós vamos chegar lá, Deus vai nos dar uma palavra de sabedoria que eles vão ficar calados. Isso, eles vão ficar calados diante da palavra de sabedoria, sim. Vai ser uma palavra tão sábia que eles não vão ter resposta, mas não vai impedir de matar você, não. Não é uma palavra que vai levar a pessoa à conversão. alguns, sim, outros, não. Essa palavra de sabedoria pode causar no outro até maior irritação. Dá uma olhada nos filmes aí dos mártires cristãos que vocês vão ver. Dá uma lida nos santos, nos mártires. Hoje, a igreja celebra Santa Catarina de Alexandria, seria uma mártire. E ela foi, a morte dela não foi fácil. E ela queria ser mártire. Ela era presunçosa, orgulhosa, se considerava a mulher mais sábia do tempo dela, e era mesmo inteligente, muito inteligente. Diz que ela só casaria com um homem que fosse inteligente igual a ela. E por isso, ela nunca quis casar, porque ela não encontrava, porque se achava a tal, aí um dia ela sonhou, Nossa Senhora apareceu para ela com Jesus nos braços. Aí, ela perguntou, Nossa Senhora, você quer ser esposa do meu filho? Aí, ela disse, sim, quero, não, de Jesus? Aí, Nossa Senhora pergunta para Jesus, era Jesus menino, e você quer ser esposa dela? Não, porque ela é muito feia. Jesus falou, ela é muito feia. Jesus estava dizendo, não que ela era feia, porque fisicamente ela era bonita, mas era feia interiormente, porque era presunçosa, orgulhosa. Aí, Jesus não quis saber dela. Aí, ela passa pelo processo de conversão, e depois, em um a outro, em outro momento, acontece o casamento, espiritual, místico, coloca a aliança no dedo, e tal, aquela coisa toda, e aí, ela começa, a entrar no processo, e morre, dando a vida. Então, voltemos. Você, como cristão, eu não estou falando isso, para você ficar, ou eu ficar, desesperado. Olha, primeiramente, essa organização que está tendo, não vai ser de um dia para o outro, embora, já estejam dizendo, que 2030, as pessoas falam, olha, gente, Jesus disse que não sabia o dia e a hora, como é que já estão calculando data? Não vamos preocupar com data. O que nós precisamos saber é, a perseguição na igreja, sempre aconteceu, e vai acontecer, uma perseguição, universal. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos, mas que vem acontecendo, e já vem acontecendo. Tem várias nações, que perseguem os cristãos, e matam os cristãos. Nós, aqui no Brasil, ainda estamos livres, embora, eu estou dizendo para você, que a coisa está, o cerco está apertando. Olha, não pode falar de aborto, essa questão do, a ideologia de gênero, tudo isso, o cristão é contra. E as nações estão dizendo, que é para ser a favor, então, perseguição. E como é que nós vamos nos portar diante disso? Com fidelidade. Aí, Jesus está dizendo, olha, o que Jesus está dizendo, olha, nesses momentos de perseguição, é que nós vamos dar o testemunho, está vendo? Agora, que nós vamos ver quem é quem, agora vai dar para se ver. porque dá esse testemunho aqui, nesses encontros que tem, meus irmãos, aqui tem alguém que queira dar um testemunho, a pessoa levanta, até presunçosa e orgulhosa, olha, eu quero dizer para vocês, que eu era assim, Deus agora fez isso comigo, todo mundo bate palmas, mas eu quero ver, é na arena, aquela arena, lá, que os imperadores pegavam os cristãos, para serem comidos pelas feras. Tem alguém aqui que quer dar um testemunho? Sim, quem é de Jesus aqui? Eu. Você ama Jesus? Sim, ele é o senhor da minha vida. Você sabe que você vai ser comido pelas feras? Eu sei. Só que essas coisas não estão se falando mais. os cristãos de hoje estão sendo preparados para negar Cristo, porque são cristãos dodóis, aquele negócio assim, ai, Jesus tocou a dor no dedo, sopra aqui, ai, que bom, que alívio. Não, o cristão não tem que ficar preocupado com o dedinho, não, ele tem que enfrentar a dor, ele tem que ser firme, para os tempos difíceis, porque Jesus não nos ensinou a sermos medrosos, ele nos deu coragem. Olha bem, ele está aqui falando verdades, ele poderia estar falando de forma diferente, ele está dizendo o que vai acontecer conosco. Olha só, o seguinte, ai, ele diz assim, olha, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, olha, pais, irmãos, parentes, e amigos, você tem pai, você tem mãe, você tem parentes, tem primos, tios, tias, você tem amigos, será que essa pessoa que vive com você é amigo mesmo? No livro do Eclesiástico, diz que nós conhecemos os amigos na hora da aprovação, na hora do churrasco, e nem em frente à televisão assistindo jogo de futebol. Amigos se conhecem na aprovação, na hora da dor e do sofrimento, aí você vai saber quem é o seu amigo, porque amigo não passa a mão na cabeça do outro, porque é amigo, o amigo é aquele que diz para o outro, você está errado, eu estou contigo, mas você está errado, você tem que mudar, é assim que o amigo faz, agora, o amigo fica encobrindo o erro do outro, e só porque é meu amigo, você não é amigo não, você é um traidor, você trai, porque você não está mostrando a verdade para o seu amigo, então veja, no tempo da perseguição, pais, parentes, amigos, que Jesus está dizendo aqui, irmãos, as pessoas próximas, gente, derramar o sangue por amor a Cristo, só por graça de Deus, sabia? Ninguém aqui diga que na hora vai derramar o sangue não, Pedro falou, na hora ele viu, depois foi que ele se consertou, é graça, vocês acham que eu, no momento da perseguição, eu vou chegar e dizer assim, eu dou minha vida por Jesus, eu não sei, gente, eu tenho medo de armar, se um cara aponta uma arma para mim, eu tremo nas bases, eu servia o exército, na hora que eu ia pegar aquelas armas, eu ficava com medo, até ele pegar, ainda mais que dizer, que na hora que você dá um, se você não colocar ela, colocar ela bem aqui, nessa parte aqui do corpo, e separar, o impacto é tão grande, que pode até quebrar a cavícola, então você tem que encostar aqui, na hora que eu ia dar um tiro, eu ficava com medo, mas estava lá, agora eu no momento, eu não sei, nós temos que pedir a Deus a graça, que se isso vier a acontecer conosco, que Deus nos dê força, que venha o Espírito Santo assim, sobre nós, ao ponto de nós correspondermos, e dizermos, eu sou de Jesus, e pode vir o que vier, agora, ficar dizendo que vai ser fiel a Jesus, agora é fácil, é muito fácil, é na hora, e aí, o que é que pode acontecer? O seu pai pode ficar com medo, e te entregar, ou você pode ficar com medo, e entregar ao seu pai, para defender sua vida, porque você não quer morrer, esses caras chegam lá, aí entram lá na casa, querendo pegar os cristãos, aí, você é cristão, você já disse que não, tem alguém aí, olha, se você estiver mentindo, eu vou te matar, a pessoa chega, tem, tem um lá, está no quarto, escondido lá, vejam só, dê uma observada, nas pessoas que você convive, no seu dia a dia, alguém já te entregou, lá em Vitória do Espírito Santo, e fala, caguetou, já caguetaram você? Na hora do vamos ver, a pessoa se defendeu, e colocou você no perigo, na situação difícil, eu estou dizendo, ser amigo no churrasco, é muito bom, é só lá comer, brincadeirinha daqui, brincadeirinha de lá, risadinha daqui, risadinha de lá, mas na hora, em que aquela pessoa, está sendo prejudicada, ou se não, aquela pessoa, fez uma coisa com você, olha bem, como é que nós somos tudo mimimi, tudo assim, faça uma coisinha para o outro, você vê, já fica de bico grande com você, não fala com você, fica dez dias sem falar com você, e depois ainda vai falar mal de você para o outro, inventa um monte de história, que não aconteceu, só por causa daquela situação sua, imagine, no dia a dia, uma coisinhazinha dessa, já fica de bico grande, não quer falar, imagina na hora, colocar a garruxa na tua testa, meu filho, e perguntar, aquele dali é seu amigo, não, não é meu não, nem conheço, estava ali atrás de mim, estava até correndo dele, Pedro, você, você parece ser amigo dele lá, aí Pedro, não, não sou não, olha, maldito homem que confia no homem, o ser humano, é um mistério, pode ser que aquele que se torne, que é o teu inimigo hoje, na hora ele te torne seu inimigo, e te defenda, e pode ser que o seu amigo, não te defenda, será que essa pessoa, que está do teu lado, ela é capaz de dar a vida por você? Mesmo? Você acredita nisso? Eu não estou semeando discórdia, e nem estou dizendo para você desconfiar, mas eu estou dizendo para você, que Jesus está dizendo, que nós vamos ser entregues pelos nossos amigos, parentes e pais e tudo mais, na hora da perseguição, nós não estamos na perseguição ainda, então vamos comer churrasco, vamos fazer festinha, vamos apagar a velinha, vamos dar o primeiro pedaço para aquele dali, faça tudo isso agora, enquanto é tempo, porque depois não vai dar nem o último, meu filho, nem o último pedaço você vai dar, porque não é fácil, aí ele conclui dizendo assim, olha, nem um fio de cabelo de vossa cabeça perdereis, como é que um fio de, nós não vamos perder um fio de cabelo da nossa cabeça, se ele disse lá em cima que nós vamos ser mortos, não parece uma contradição? Aí o pessoal pega essa passagem aqui e diz, olha, não vai acontecer nada comigo, não, o que Jesus está dizendo é, olha, aí o final ele diz, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, se você perseverar, você vai ganhar a vida eterna, vai ser morto, e aí vai ganhar a vida, vocês sabem daquela história, que os cristãos estavam sendo perseguidos, ia acontecer uma celebração da Eucaristia, estavam todos escondidos lá, a missa ia começar, de repente chegou os soldados, e ele falou bem assim, o cara, aqueles que quiserem negar Jesus agora, vai para o lado esquerdo, e quiser salvar sua vida, aqueles que quiserem ser fiéis, vai para o lado direito, aí um amigo, todo mundo assim, preocupado, soldado com a arma na mão, aí um grupinho, pum, foi para o lado esquerdo, e o outro ficou ali, aí ele diz assim, vocês entenderam o que eu disse? Lado esquerdo, quem quer salvar sua vida? direito, quem for morrer por causa desse homem? Aí mais um grupinho, tremeu, e chum, para o lado esquerdo, tem mais alguém aqui? Não, não tinha mais ninguém, aí os soldados falaram, é assim que nós conhecemos, quem é de Cristo, e quem não é, podem ir embora vocês, e os outros fiquem para participar da missa, porque nós também somos cristãos, graças a Deus ali, não teve questão de morte, mas numa situação dessa, eu não sei o que eu faria, eu não sei, eu só sei que hoje, eu sou assim, e falo aquela coisa toda, irmão, nós vamos ser perseguidos, sim, e não sei o que, mas aquele que for fiel, até a morte, vai ganhar a vida eterna, como está falando no livro do Apocalipse hoje, irmãos, vamos ser fiéis, e tal, tal, agora, é bonitinho, imagina eu estar falando aqui, os caras entram ali agora, com as armas, e a missa que já começou, e não pode terminar, eu vou sair correndo pela esquerda, ali para me defender, ou eu vou continuar celebrando a missa aqui, e vocês vão ficar, ou vão correr, porque tanto eu não posso correr, como vocês também não podem, porque aí é a hora de dar o testemunho, quem é que ficaria, eu acho que seria ridículo, eu ser o primeiro a sair correndo, aí eu tenho que continuar ali, os caras chegam, eu tremendo por dentro, tomar e comer, isto é meu corpo, porque o sacrifício de Cristo não pode parar, e o cara vai dizer assim, cala, cala a boca, você não pode continuar, nós vamos te matar, isto é meu corpo, que será entregue por vós, vai dar um soco em mim, eu caio no chão, me ergo, volto de novo, é assim, vocês acham que eu estou preparado para isso? Não estou, meus irmãos, eu queria frouxo do jeito que eu sou, eu quero que Jesus me leve antes, logo de acontecer essas coisas, porque eu não sei se eu vou conseguir não, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou ser, vou ser como uma Catarina de Alexandria, eu não sei se eu vou ser como um Pedro, depois como um Paulo, eu não sei, porque eu sou um fracote, mas Jesus, eu quero dizer para o Senhor, se eu tiver que passar por isso, por favor, me dê força, por favor, porque por mim mesmo, eu não irei conseguir, está vendo o que significa preparar os cristãos, para os tempos difíceis? Preparar os cristãos para os tempos difíceis, não é ficar plantando batatinha aí, para a gente comer escondido, não, preparar os cristãos para os tempos difíceis, é para dizer assim, olha, não negue ele na hora, vamos ser fiéis, como Pedro, como Paulo, como Santa Catarina de Alexandria, como os outros, vamos ser fiéis, a nossa vida não nos pertence, pertence a Deus, e se nós morrermos, nós iremos entrar na vida eterna, isso é preparar para o futuro, que Deus nos dê força, e nos dê a força dos mártires.